Tem só notícia boa aqui pra vocês nesse vídeo, hein? Tanto pro pessoal do Playstation, quanto pro pessoal aí do Xbox. Galera, primeiramente, já vai deixando um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e presta atenção. Tá rolando uma atividade lá no meu Instagram que eu vou dar pra um de vocês um jogo. Seja de Playstation ou de Xbox, você escolhe. Então vá lá no meu Insta, tá? Meu Insta é Zevict, mesmo nome aqui do canal. Assista os stories que tá no ar agora. Veja os últimos Reels lá, os últimos posts do feed pra ficar por dentro de tudo. E boa sorte pra você poder ganhar seu jogo aí. Dá tempo, beleza? Passa lá no Insta e é nóis demais. Sem enrolação, gente. Já taca a primeira notícia na tela. Sony taca gratuitamente. Avatares da Ascensão do Ronin aí. Jogo que chega logo em breve aí pra gente. Ele tá com data marcada. Deixa eu só confirmar quanto que é agora de cabeça eu não lembro. É para o dia 22 de Março. Pô, tá bem perto, né? Tá bem perto. Falta dois meses e um pouquinho. E pra já entrar no clima, a Sony liberou aí alguns avatares lá na PSN pra você tá podendo utilizar. Galera, você tem que fazer algumas atividades, tal, pra poder liberar. Mas pra facilitar pra vocês aí, não ter que fazer nada, apenas resgatar. Ó, os códigos são esses daqui, beleza? Eu tô deixando na tela aí. Eu não vou ousar a falar esses nomes aqui porque são nomes muito difíceis. A gente nem jogou o jogo ainda. Provavelmente jogando o jogo e ouvindo esses nomes constantemente, a gente talvez pegue aí. Mas eu não vou arriscar a falar esses troços aqui não, tá? E ó, tá tudo aí. Resgata um por um lá na sua conta da PSN e seja feliz, beleza? Agradeça a Sony aí. Valeu, Sony, por estar liberando gratuitamente todos esses avatares. Bacana, né? Eu vou resgatar. Se eu vou usar agora, eu não sei. Vou esperar o jogo sair pra ver se eu gosto do game. Então, se o jogo for legal e eu quiser representar o jogo aí na minha conta, eu vou lá e atualizo pra um desses avatares. Mas bem legal, né? Enfim, resgata aí e fica a dica pra vocês. O jogo, como eu falei, lança agora no dia 22 de março, exclusivamente pro Play 5. Como eu falei no começo do vídeo, tem notícia boa para os dois lados. Tanto para os fãs da Sony, quanto aí para os fãs da Microsoft. Mas é óbvio, né? Não é porque você tem Playstation e gosta de Playstation que você também não pode aproveitar e curtir a série do Halo. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, mano. Nós somos gamers acima de tudo. Por mais que você possa ter uma preferência pra uma ou pra outra, mano, a gente é gamer, tá ligado? Eu gosto do Playstation, eu gosto do Xbox. Vou curtir os avatares aí que eu passei pra vocês e vou curtir também a série do Halo. Não tem nada a ver, né? Mas, enfim, para fãs da Microsoft, em específico, se prepare. Porque segunda temporada de Halo ganha um trailer novo recheado de ação e a série retorna. Agora, no dia 8 de fevereiro, será distribuído como a primeira temporada através da Paramount. E o trailer em específico é esse daqui que eu, infelizmente, não vou poder passar ele inteiro pra vocês por conta de direitos autorais. Vocês sabem que trailer é série, filme, principalmente. É cheio de copyright, né? Direitos autorais. Então eu vou só passar alguns frames aqui mesmo. Mas olha isso, cara. É bem legal. E eu queria saber de vocês, vocês já chegaram a assistir a primeira temporada do Halo aí? Da Paramount Plus? Se você já assistiu, comentem embaixo suas opiniões e suas expectativas aí pra segunda temporada. Se você nunca viu, vai ser a primeira vez. Comenta aí se vocês têm interesse em assistir essa série de Gears... De Gears não, de Halo aí. Comenta aí no campo dos comentários pra eu saber, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto